Eu vou te cortar ao meio! Um deus impotente e incapaz de destruir o mal é inútil! Procurar o mal é inútil! O que você quer? Como o mal é inútil? Deus impotente e incapaz de destruir o mal é inútil! O mal é inútil! Um bom roxão! Desafiaram Deus da Justiça! Vamos, pessoal! Vamos derrotar os amados! Não vou e jamais virei perder! Para alguém que só acredita em si mesmo, não liga! Para sua justiça! Tem justiça! Tem justiça! Obrigado, pessoal. Agora só falta acabar com você. Obrigado, pessoal! 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 Obrigado, pessoal!